Região da Ceilândia, muito nevoeiro, hoje dia 30 de agosto de 2023, 5 horas e 8 minutos. Começaram as chuvas centro-oeste do Brasil, no Planalto Central, estamos aqui na BR-070, destino Brasília, o nevoeiro está forte pessoal, olha aí. O nevoeiro forte, é uma região que sempre acontece isso aqui, temos que andar com cautela, porque o nevoeiro aqui, ele pega muito forte essa parte aqui, olha, ele fica bem próximo ao sol, tudo fechado. Esse é o clima do dia 30 de agosto de 2023, 5 horas e 8 minutos. Agora estamos com 16 graus, nessa madrugada, fria, chuvosa, está chovendo desde o dia 25, aqui em Brasília. Então temos que ir com cautela, manter maior a distância do carro da frente, e o nevoeiro está forte, olha aí, mal você consegue ver o paradal de 60 por hora aqui, olha. E o nevoeiro forte, pouquíssima visibilidade, BR-070, próximo ao dia-a-dia aqui, a Caesma, próximo a entrada do primeiro acesso da Taquatinga Norte. Taquatinga Norte é uma cidade satélite de Brasília. Então estamos aqui próximo ao primeiro acesso da Taquatinga Norte. Tempo muito fechado. É bom você sair mais cedo de casa, para poder não sair com pressa, né? Porque fica inviável você ter pressa no momento desse aqui, muito nevoeiro. Obrigado a todos que assiste o canal, dê um like e faça os seus comentários. O canal está crescendo graças a vocês. Tchau. Tchau, tchau.